Ei, você aí que tá assistindo esse vídeo, você quer aprender redstone no Minecraft Bedrock? Eu? Eu não. Não? Tem certeza? Pois é, mas pra você que quer aprender e tá em casa, hoje nós vamos começar uma nova série aqui no canal. Com certeza você já deve ter visto coisas gigantes por aí que utilizam redstone, muitas delas também conhecidas como farms, como essa aqui que tá na nossa frente, que é uma farm de cana. Só que provavelmente você já tentou fazer várias coisas seguindo tutoriais por aí, mas não deram certo no seu mundo. Isso porque a redstone no Minecraft Bedrock é diferente do Minecraft Java, ok? Nem sempre aquela engenhoca ou aquela farm ou aquela construção em si não vai funcionar, mas na maioria das vezes, se elas forem um pouquinho mais complexas, ela não vai funcionar no Minecraft Bedrock. Mas peraí, Gil, o que é isso de Minecraft Bedrock? Vai entrar um vídeo aqui agora que te explica quais são as diferenças entre o Minecraft Java e o Minecraft Bedrock, mas basicamente é o seguinte, o Minecraft Bedrock é a versão de celular, ou seja, iOS e Android, é a versão também de console com Xbox, Nintendo Switch e PS4, e também é a versão de Windows 10, que é essa que estamos aqui. Então, se você quer aprender a criar por conta própria os seus sistemas de redstone no Minecraft Bedrock, ou pelo menos entender mais do que você tá fazendo, esse vídeo é pra você. Você vai aprender a como construir farms, engenhoca as malucas como uma garagem de barco, farms complexas e gigantes, e vai conhecer tudo sobre redstone, as bases, quando utilizar, quais são os sistemas úteis, o que você pode fazer com eles, aqui nessa série de vídeo, a escola Redrock. E antes da gente introduzir a redstone na sua vida, eu tenho que te fazer um convite. O meu nome é Jill, pra você que não me conhece, seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal, e eu faço vídeo de Minecraft Bedrock. Todo dia, às 11 horas, tem um vídeo saindo aí pra você, de tutoriais de redstone, construções, novidades, várias séries de entretenimento, aventura e muita coisa vindo por aí. Então, se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhum vídeo, e também, deixa o like nesse vídeo aqui, se você acha que esse vídeo pode ser útil pra outras pessoas, que isso vai ajudar bastante na divulgação dele, beleza? A redstone é esse minério aqui, que tá na nossa frente, e pra você, se ele aparecer um pouco diferente, é porque a gente tá usando a nossa textura, que vai entrar aqui agora, inclusive eu indico bastante, mas você consegue minerar a redstone usando uma picareta de ferro pra cima, tá? Então, aqui ó, quando você quebra o minério, você vai dropar a redstone, que é esse bloco maravilhoso aqui, que eu sou muito apaixonado. A redstone pode ser encontrada principalmente por volta da camada 13 do seu mundo, tá? E se você tiver usando um equipamento de fortuna e quebrar um bloco de minério de redstone, logicamente você vai ter a chance de dropar mais redstone. E depois que você conseguir a redstone, ela é um minério que vai te ajudar a energizar outros blocos. O que significa isso? Bom, nós vamos passar por tudo agora, ok? Você não vai sair desse vídeo sabendo como construir uma farm daquela gigante sozinho ou sozinha, mas vai saber todos os componentes de redstone e como ela pode ser utilizada. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver é sobre a energia da redstone. Como ela transmite a energia a um bloco ou a um lugar, ela tem um limite para isso, tá? Mas para ela transmitir essa energia, ela precisa de ser ativada. Existem várias formas de ser ativada. Essa aqui é uma delas, que é a alavanca. Então, se eu ligar essa alavanca, é como se eu estivesse ligando um interruptor da sua casa. Então, quando você liga o interruptor, aperta nele, a sua luz acende. Então, aqui no caso, quando eu ativo a alavanca, olha só o que acontece aqui. A nossa redstone, que antes era mais escura, ela fica mais clara, significa que chegou energia a ela. Bom, no Minecraft, a redstone, ela recebe, ela transmite a energia até 15 blocos. Então, aqui a gente está no décimo bloco de distância e aqui a gente chega no final. Você vê que aqui ela está ativa, tanto que está saindo essa partícula dela e aqui ela não está ativa mais e é por isso que ela fica aqui nessa cor. Só que o que você tem que compreender é o seguinte, a energia, ela é levada para todos os lados. Por exemplo, aqui eu estou no bloco 10, certo? Então, aqui ó, 1, 2, eu estou no bloco 8. Se aqui eu estou no bloco 8, nós temos mais 7 blocos de energia para lá também, ok? Então, ela transmite a energia 15 blocos para todos os lados. E por que é importante você saber disso? Porque, basicamente, os sistemas de redstone funcionam com transmissão de energia, né? Você utiliza redstone para fazer coisas em cadeia. Do mesmo jeito, quando você chega em casa, aperta o interruptor da sua casa e a luz liga, ou seja, acontece um efeito em cadeia, né? No Minecraft é a mesma coisa e é para isso que você vai utilizar a redstone. Uma coisa muito interessante da redstone é que ela transmite energia a blocos. Como assim, Gil? Bom, eu vou até mostrar aqui antes como isso é feito. É o seguinte, olha só. Vou colocar essa redstone aqui, vou colocar esse bloco e vou colocar esse pistão aqui em cima, tá? O pistão, ele vai empurrar o bloco, o pistão normal, né? Então, se eu colocar essa redstone ligada a esse bloco, eu vou energizar esse bloco. Se eu retirar e eu não estou energizando, Então, o pistão, ele não vai apertar, não vai empurrar, no caso, né? O bloco para frente, ok? Como ali eu estou energizando, vai energizar o pistão e ele vai realizar a sua função. Então, aqui a mesma coisa, ó. Existem várias maneiras de entregar energia e tipos de energia diferente, né? Aos itens de redstone. Então, aqui o botão é um deles, tá? Ali a gente usou a alavanca. O botão é um deles. Quando eu aperto aqui, eu vou entregar energia para esse bloco Que vai passar a energia para esse pistão e ele vai subir. Olha só. Então, aqui, ó. Como é um botão, ele vai ficar ativado temporariamente E aí depois, quando ele vier para frente, né? Olha lá, ele vai ficar para trás. Quando ele vier para frente, ele vai parar de entregar a carga. Só que existem alguns blocos no Minecraft que não transmitem energia. Ou seja, eles não recebem energia. Logo, eles não repassam para o outro bloco. Por exemplo, se eu apertar esse botão aqui no vidro, ele não energiza. Então, o pistão não vai funcionar. Outro bloco que também não energiza é a laje. É por isso que quando você vai fazer alguns tutoriais, você vai seguir alguns tutoriais Normalmente, a pessoa pede ou vidro ou a laje Que é principalmente para lugares onde não pode haver transmissão de energia Para não impactar no sistema. Então, agora sim, vamos conhecer um pouco mais desses itens do Minecraft Que entregam energia, que geram energia, né? O botão eu estava falando dele ali para vocês Mas existe diferença entre o botão de madeira No caso, esse botão aqui é o de madeira de carvalho E o botão de pedra, tá? Olha só, eu vou ativar o botão de pedra aqui Ele fica ativo por menos tempo, ok? Então, se você precisa de uma carga que seja um pouco mais demorada E depois ela cesse, não tenha mais a carga Você vai usar o botão de madeira Agora, se você está precisando de uma carga rápida ali Você vai usar o botão de pedra Existem outras formas de fazer cargas mais rápidas Mas isso vai ficar para um outro vídeo Porque é um assunto mais complexo Aqui, a gente conheceu um bloco novo Que é o pistão aderente Também conhecido como pistão grudento Dependendo da versão que você jogar, ok? Lá na frente a gente vai ver mais sobre quais são as funções De um pistão aderente e de um pistão normal Bom, aqui a gente tem a alavanca Que você já conheceu ali Que ela tem uma energia contínua, né? Então, aqui, se eu ativar a alavanca Ela vai continuar passando a energia contínua Se eu desativar, ela vai retirar E a placa de pressão Existem três tipos principais de placas de pressão A convencional, que é essa aqui Que quando algum mob, alguma coisa pisa em cima dela Envia energia Ou se você jogar algum item aqui, ó Ela repassa a energia, certo? Nós temos também a placa de ouro Que é uma placa de pressão de peso Utilizada pra verificar a quantidade de itens que tem aqui E a quantidade de itens vai impactar na força da redstone, né? Então, assim, ó Se eu jogar um item só, ó lá Agora, se eu continuar jogando mais itens Peraí que eu tenho que ficar mais longe Se não, eu vou pegar os itens Ó Olha lá Agora eu consegui ativar Peraí Pronto Eu consegui ativar Ali tem cinco itens Um, dois, três, quatro, cinco Então eu tenho aqui Cinco blocos No caso de energia De redstone Essa aqui, no caso É a placa de pressão De peso leve E essa é a placa de pressão de peso Pesada Que é realmente, assim Muito pesada Você precisa jogar vários packs aqui Pra realmente ativar, ó A gente já jogou Todos os itens que a gente tinha aqui na mão E só deu uma energia Então ela Não é tão utilizada assim Mas eu acho que é porque as pessoas Não conhecem elas, né Tanta placa de pressão de peso Leve e pesada Tão bem Pra explorá-las mais Nas suas criações De redstone Aqui a gente tem O gancho disparador Que ela é ativado Quando alguma coisa Entra em contato Com esse fio Que tá passando aqui É tipo aquelas armadilhas Da floresta, sabe Quando a pessoa Sei lá, pisa Coloca a mão Ela ativa Basicamente é isso Então aqui, ó Se eu Estou aqui Ou qualquer outro mob Ela vai gerar Energia, ok? Se eu não tiver ali Ela não vai ter Energia Uma coisa importante De ressaltar É que isso funciona Com qualquer mob, tá? Se um porco Vier e andar aqui Vai ativar O sistema O próximo da lista É o sensor de luz solar E ele funciona Como uma placa Solar Digamos assim No caso Nesse modo aqui, ó Que é o modo claro Ele vai verificar Se tem sol E se tiver sol Ele vai passar Energia Se eu mudar O modo dele Para o sensor De luz lunar Como ele tá aqui agora Como tá com sol Ele não vai passar Energia E quando ficar a noite Ele vai passar Energia E no mundo da redstone Nós temos também Alguns blocos Que eles já tem Energia por si só Como o bloco De redstone Aqui, ó Ele tá sempre ativado Então ele sempre Entrega energia Inclusive Aqui nós temos A lâmpada de redstone Que é um bloco Novo Que a gente Não tinha visto antes Basicamente A lâmpada de redstone Ela acende Quando ela é Energizada Aqui como a gente Tem um bloco De redstone Que transmite energia Ativa ali Liga a nossa Lâmpada de redstone E aqui nós temos Uma outra opção Que é a tocha De redstone Que também Tem energia Nela E passa Essa energia Que no caso Também Ligando a nossa Lâmpada de redstone De qual que é a diferença Entre os dois Basicamente O bloco de redstone Ele pode ser movido E a tocha de redstone Ela não consegue ser Movida E isso tem Impacto gigantesco Em alguns sistemas Que a gente vai ver Nos próximos vídeos E lembra que no início Do vídeo eu falei Que a gente ia ver Um pouco mais Sobre os pistões Então Aqui a gente tem Um pistão normal Se eu ativo Essa energia O pistão Ele é ativado Ali ó Ele vai empurrar A função de um pistão É empurrar blocos Tá A única diferença É que o pistão Normal Ele empurra O bloco Mas ele não puxa O bloco Ok Ou seja O bloco vai ficar Ali em cima Certo Ele só empurra O bloco O pistão Grudento Ou aderente Como o nome diz Ele adere Ao bloco Ou seja Ele vai puxar E empurrar O bloco Ok Existem alguns blocos Que o pistão Aderente Não puxa Mas nós vamos Conversar mais Sobre isso No futuro Quando a gente Aprender alguns Outros sistemas Mais complexos Aqui na frente Nós temos O ejetor A função Do ejetor É pra Ejetar Algum item É como se fosse Usar Algum item Tá Infelizmente Ele não funciona Com um tanto De coisa Mas funciona Com balde de água Balde de lava A própria A própria Tesoura Também Quando você Quer coletar A lã De uma Ovelha Funciona Mas Olha aqui Aqui ó No caso Ativei Quebrei Todos os sistemas Que era pra Água ter Caído Ali E não Caiu E se eu Ativar Esse aqui Novamente Ai meu Deus A redstone Sumiu aqui Peraí Agora sim Se eu Desativar Aqui ó Vai puxar O balde De água Novamente Vamos fazer Aqui mais Um teste Agora sim Maravilha Funcionou Perfeitamente Então O ejetor Vai jogar A água Ali Mas Com o balde Aqui dentro E quando Receber Outra Carga Vai Pegar A água De volta Continuando Nós temos Aqui o liberador Que tem uma função Parecida Com o ejetor Mas Um pouco Diferente O liberador Como o nome Já disse Ele libera O item Ou seja Ele joga O item Pra fora Aqui é até melhor A gente fazer O teste Com o Botão Tá Então já vou Modificar Aqui Assim que eu Energizar O bloco Ele vai Liberar Aleatoriamente Algum Desses aqui Pra fora Aí no caso Foi a placa De pressão Mas aqui No caso Outro pistão E assim Ele vai Jogando Os itens Pra fora Isso aqui É muito útil Bom O outro item Dessa lista É o observador E ele tem uma função Um pouco diferente Desse outro Que a gente vai ver Daqui a pouco Basicamente O que o observador Faz É que Essa carinha Aqui Ela fica Verificando Se tem Alguma Atualização Nesse bloco Aqui Onde Ela está Mirada Como assim Dio Ele vai Ficar aqui Se acontecer Alguma Atualização Ela vai Passar O sinal Aqui No caso Essa seta É da Minha textura Como eu havia Falado Pra vocês Vai passar Uma carga Pra esse bloco E que vai Ligar A lâmpada Mas Olha lá Não vai Ficar 100% Ativo Não Ela vai Passar Uma carga Rápida E pronto Ok Ali no caso Como Eu Acendi Ele Ligou Ela Detectou E depois A carga Sumiu Ou seja Teve uma Outra Atualização Passa Dois Sinais Aqui Então A lâmpada Acende Duas Vezes Só que O comparador É diferente O comparador Ele vai Transmitir O sinal Enquanto Existe Uma Carga Então Aqui Se eu Ativar Aqui Enquanto Essa Redstone Estiver Ligada Vai Transmitir O sinal Para O bloco No caso Então Olha Ok Se tiver Qualquer Carga Aqui Não Fica Preocupada Em decorar Tudo Que os Blocos Fazem A Experiência Vai ser Muito Importante Para você E nós Vamos ter Vídeos Específicos De cada Um Desses Blocos Aqui Ensinando Dando Exemplos E mostrando Construções Reais Que você Pode Fazer Com Eles Ok O próximo Da lista É um Dos Mais Importantes Que é O Repetidor Como A nossa Carga Ela Só anda 15 Blocos O Repetidor Repete A carga Então Está chegando Até aqui Eu vou Colocar Um Repetidor Ali Antes Não Estava Acendendo E Agora Se eu Apertar Aqui Vai Acender Porque O Repetidor Vai Levar A Carga Por Mais 15 Blocos Ok O Próximo Da lista Nós Temos O Funil O Funil Que É Um Bloco Muito Bom Que É Utilizado Para Pegar Os Itens Que Estão Aqui Em Cima Que Caem Aqui Em Cima E Levar Para Um Outro Lugar Tá Depois Eu Vou Falar Muito Sobre Ele Aqui Mas Se Eu Jogar Um Item Ali Vai Vim Para Esse Baú Só Que Muita Gente Não Sabe É Que Eu Posso Travar O Funil Se Eu Colocar Aqui Um Sinal De Redstone Ali Eu Vou Travar O Funil Ou Seja Ele Não Vai Pegar Nenhum Item Ele Não Vai Passar Mais Nenhum Item Momentaneamente Por Exemplo Vou Ativar Ali Então Aqui Nosso Funil Está Trancado Vou Jogar Alguns Itens Aqui Dentro E Como Vocês Podem Ver O Funil Não Está Pegando Nenhum Item Agora Se Eu Desativar A Energia Vai Começar A Levar Os Itens Para Esse Baú Aqui Por Último Alguns Blocos Que Também Interagem Ou Seja Tem Ações Ao Receber Carga O Portão Quando Ele Recebe Carga Ele Abre A Porta De Ferro Quando Ela Recebe Energia Ela Também Abre O Alçapão Tanto O De Madeira Quanto O De Ferro Eles Também Abrem Ou Fecham No Caso Varia De Acordo Com A Necessidade Ao Receber A Carga Nós Temos Também Esse Bloco De Alvo Que Nós Vamos Ter Um Vídeo Só Dele Também E Dependendo De Onde Você Acerta Ele Transmite Energia Por Um Tempo Determinado E Por Último Nós Temos A Dinamite Que É Um Pouco Mais Perigoso Por Isso Que Eu Resolvi Fazer Um Lugar Mais Controlado Mas Você Também Consegue Ativar A Dinamite Com A Redstone Enquanto Você Espera O Próximo Vídeo Dessa Série Que Vai Te Ensinar A Mexer A Usar Redstone Bom Eu Tenho Um Para Casa Para Te Passar Já Que Enquanto Você Espera O Próximo Vídeo De Redrock Sair Aí Eu Tenho Uma Missão Para Te Dar Já Que Eu Te Passei Aqui Por Todas As Funcionalidades Como Cada Bloco Funciona Como Que A Redstone É Ativada Bom Um Dos Primeiros Sistemas Que Eu Fiz No Minecraft Foi Uma Pequena Colheita Semi Automática Eu Plantava E Eu Queria Alguma Coisa Para Colher Aquela Plantação Para Mim Então Eu Queria Um Sistema Esse Sistema Aqui Nossa Foi O Primeiro Que Eu Fiz E Aqui Quando Eu Aperto Aquela Alavanca Vai Quebrar Todos Os Itens Aqui E Eu Vou Ter Aqui O Meu Trigo E A Minha Semente Então A sua Missão Até O Próximo Vídeo É Fazer Algo Parecido Com Esse Aqui No Começo Do Vídeo Eu Vou Mostrar O Sistema Que Eu Fiz E Comenta Aqui Embaixo Caso Você Consegue Fazer Esse Sistema Pode Ser Fácil Para Você Que Já Conhece Redstone Mas Para Você Que Não Conhece Muito Bem Vai Ser Um Desafio Bom Então É Isso Eu Espero Que Você Tenha Gostado Aqui Dessa Introdução A Redstone Como Eu Disse É Só O Primeiro Passo A Caminho Das Farms A Caminho Dos Esconderijos Se inscrever Aqui No Canal Caso Você Queira Receber O Próximo Vídeo De Redstone E Também Acompanhar As Nossas Aventuras E Todas As Nossas Brincadeiras Aqui No Canal Muito Obrigado Por Teixe Desse Vídeo Deixa Aqui Nos Comentários O Que Você Mais Gosta De Redstone Para A Gente Dar Uma Converida Um Grande Abraço E Fui Abraço 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri